Eu falei pra ela assim, olha só Isso não é uma reclamação É uma observação Você tá há 40 minutos fazendo carinho nos meus testilos, que eu posso saber por quê? Ela falou, porque eu gosto muito Falei, mas por que você gosta tanto assim? Ela falou, eu tenho saudade dos meus